Fala galera sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal né Silvio Segredos da Oficina no vídeo de hoje pessoal um sandero aqui ó deixa eu mostrar um serviço que está sendo feito nele uma revisãozinha que estou fazendo nele e um cliente muito bom meu amigo também já antigo aqui na oficina para mostrar para vocês que às vezes nem nem sempre é tão simples como parece um orçamento no carro né tu começa a mexer começa a aparecer coisa se o cliente não tem confiança no mecânico o mecânico tá tá ralado pessoal então deixa eu mostrar para você que o serviço que está sendo feito aqui a revisão também que foi feita e o serviço está sendo feito tá ó pessoal tirei fora o para-choque tava com tava achando a revisão né fui ver tava achando o rolamento do do ar acondicionado que vai aqui embaixo e o rolamento do alternador que vai mais aqui em cima tá mas eu vi um pessoal comentando que tem que levantar o motor que isso que é aquilo né mas pessoas para forçar de boa aqui ó ele tem um raso aqui ó não sai até não não precisa soltar todo soltou o parafuso aqui para sair porque ali ó ele é rasgado e é ruim de filmar mas aqui tem um raso ó parafuso não tem que sair todo até aqui ó só saiu dessa parte e já vai sair do outro lugar tá e aqui vai em cima do alternador eu optei em tirar o para-choque tá não tirei o farol achei mais fácil e o rolamento do ar-condicionado eu não consegui tirar aquela polia da embreagem no lugar então resolvi tirar tudo o ar dele já não tá funcionando então para mim facilitou mais entendeu pessoal deixa eu mostrar aqui na banca para vocês e olha só que o estado que tava o alternador e as placas retificador aqui dele também que o rotouro e tal com um desgaste ali ó onde pega os carvãozinhos né do regulador de voltagem tava cheia bastante também então a gente já optou em que tinha um alternador para trocar esse rolamento né mas só que não deu pessoal esse alternador não presta mais regulador de voltagem ali o carvão trancando e também já tá muito gasto lá de cá tá mais gasto que o lado de lá então isso aqui não valia mais a pena recuperar ele tá você tem que ter muito cuidado na hora que troca um alternador desse tem que ser essa mesma referência que tá aqui na capa tem que se atentar muito nisso aqui olha só essa referência desse aqui tá um sandeiro 1.6 8 válvulas tá pessoal nessa capa vai aqui né sim então essa referência sei que esse alternador é o original desse carro eu falei para o cliente que na hora não dá mais para consertar esse aqui não valia a pena podia ter que trocar tudo isso aqui e ia dar um valor muito alto na e aí eu vou botar uma peça paralela recondicionada e só para se incomodar eu dei a ideia de comprar um novo eu consegui um novo vou mostrar para vocês agora aqui ó ó pessoal ele conseguiu um original e na caixinha olha aí que coisa mais linda daí você sempre ponto quando conversa quando for trocar às vezes ele muda essa numeração aqui pessoal olha só às vezes não é a mesma numeração mas eles têm uma tabela de conversão lá que que ele sabe te informar certinho tá que às vezes muda uma coisinha aqui outra aqui mas não quer dizer esse aqui pode ver que é 14 volts 90 amperes que é 90 amperes também ali 14 volts tá e as referências ali só muda pouca coisa mas como foi comprado na 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 concessionária então ele já tem a tabela de conversão né os modelos que podem ser usado ou não modelo que pode ser substituído por outra numeração então na concessionária já deram a conversão e esse aqui deu deu certinho tá tá fazendo barulho alto lá quando diminui a luz aqui né no ring light aqui tá daí é esse problema que foi solucionado tem coisa que a gente queria fazer realmente faz bem feito para não te incomodar estoura um troço desse numa viagem tá ferrado aqui tá o rolamento do ar condicionado o nsk é uma marca ótima tá esse rolamento do ar condicionado vai ser trocado ele é largão e duplo daí nós fiz o passo a passo e o rolamento tensor também da corredentada vai ser trocado esse aqui é o rolamento tensor da corredentada esse aqui tem tem mais ou menos uns três anos falando nós trocamos outra vez tem vídeo desse carro no canal eu trocando a corredentada e isso aqui ó tava fazendo barulho na corredentada do esticador olha onde que tava pegando a corredentada do esticador ali ó a corredentada do rolamento tava com folga nessa peça aqui pessoal quanto olhar lá o rolamento que vai aqui ó esse rolamento que vai aqui tem que tá alinhadinho reto com as polias ali do virabrequim e as polias do ar condicionado né da direção hidráulico tem que ficar reto se esse rolamento tiver assim um pouquinho assim que tu olhar ele tá uma ponta ele tá pra fora assim ó ele criou folga aqui dentro tem a mola então quando ele cria essa folga ele faz assim pra lateral em vez da correia ali ficar os seis frizzes dela assim ó alinhado certinho na polia ele fica desalinhado pro lado e como é micro v né que é espitão pequenininho aqui ó então fica desalinhado pra lateral e ela fica fazendo barulho aqui na lateral da correia nos frizzes então isso aqui já vai ser colocado novo também já a corredentada vai ser colocado novo trocar todas essas partes de rolamento então esse era o videozinho que eu tinha pra vocês pessoal ah vou mostrar mais coisas também ali que eu tô fazendo ó pessoal disco de freio novo também pastilha cobreque disco eu não vou divulgar a marca aqui porque não gosto muito de trabalhar com essa marca mas foi que eu consegui aqui eu coloco graxa cobreada tá esse carro da outra vez eu usei graxa cobreada quando eu tirei o disco aqui saiu limpinho o cubo aqui eu só passei um pano pra limpar e passei graxa de novo cobreada de novo aqui eu passo graxa cobreada nas costas da pastilha ali tá pra evitar chiado na pastilha também então desse lado foi trocado pastilha e disco novo o outro disco pegou no ferro do lado de lá não lubrifiquei os pinos também que é muito importante lubrifiquei o pino de cima aqui também que é muito importante o que mais que eu fiz nele ah tem que fazer limpeza e regulagem no freio traseiro o disco de freio dele do lado de lá pegou no ferro vou mostrar pra vocês aqui pessoal chegou a abrir uma valeta aqui na lateral do disco então essa parte da pastilha aqui ó ali ó pegou no ferro aqui onde ela é presa tem uma parte que ela é mais saltada pra fora aqui ó então isso aqui tem como tem esse ressalto aqui de metal é a parte que pega e abre esse valo aqui ó no disco não foi disco e pastilha já também ó disco e pastilha e sempre limpar bem o cubo né nesse caso aqui como tá com a graxa cobreada o disco não cola no cubo e na hora de tirar é barbado é só limpar e recolocar ah troquei essas molas também só que aqui a gente optou em colocar um par de mola usada mais original nele que tá conseguindo só marca paralela e aqui pessoal às vezes a pessoa não entende que que é melhor botar uma peçada que uma paralela às vezes essa mola que é muito importante na hora de trocar essa aqui tem quatro ela e meio original tá veio um par tinha cinco voltas se eu colocar um par com cinco voltas o carro vai ficar mais alto vai ficar não vai ficar mais original e além de tudo ainda esse ela que tu tem que medir esse ela aqui da bola a espessura aqui ó se for uma espessura mais grossa vai ter mais força aqui entendeu a mola vai ficar mais o carro vai ficar mais duro porque a mola tem mais resistência de se mexer aqui ó então esse aqui tinha vinte e oito e meio parece aqui ó vinte e oito milímetros e meio se eu não me engano a outra tinha trinta milímetros e meio ah não lembro agora de cabeça aqui mas é tem que cuidar esses detalhes se tu botar uma mola mais grossa aqui já deu já tá pronto o problema já então tem que se tentar nesse detalhe na traseira vai ser feito uma limpeza e aqui ó arranharam o carro dele na maldade o pessoal deram um arranhão aqui um arranhão ali e ali ó e ele cuida do carrinho sabe e olha lá e outro lá em cima aqui a sapata tá boa vai ser feito só uma limpeza aqui vamos lavar e limpar já expliquei também nos vídeos pra que serve isso aqui nos freios não vou dizer agora porque tem vídeo no canal ensinando é isso aí pessoal o que mais é pra dar uma mais é pra mostrar mesmo o serviço que tá sendo feito aí e conversar um pouquinho com vocês tá bom se tu gostou desse vídeo deixa teu curto e se inscreve no canal ativa o sininho de notificações ajuda o nosso canal a crescer um forte abraço aí pra vocês né pessoal e valeu e o sul agora também tá passando por momentos muito difíceis né pessoal de muita enchente aqui muita muito problema né orem pelo sul aí por favor pessoal orem pelo sul porque nós aqui estamos precisando da ajuda e das orações de vocês tá e também eu tenho outro canal de pesca aí que é Silvio Traíra e Movimento né minha mãe também tem um canal no YouTube Sandra Bandeira Família e Natureza e o meu irmão fabrica iscas artificiais para a tareira que é a Turbo Isca ajuda nós aí nós te ajudamos daqui um forte abraço pra vocês fique com Deus e valeu